...de um teleférico Igual lá no Rio de Janeiro Tem esse teleférico aqui? Não tem As notícias Que eu fico sabendo às vezes de Iranduba É que aquele que prometeu e não cumpriu Briga com um, briga com o outro Distrata um, distrata outro É só isso Queria frisar uma coisa aqui Vim agora ali na estrada Dá um tapete Governador Wilson Lima investiu muito em Iranduba O governador Wilson Lima foi mais prefeito em Iranduba do que a própria prefeita E eu fico à vontade para falar que eu não tenho um rabo preso com ninguém Pode gravar e pode mandar E antes eu falava, era da televisão para mais de 500 pessoas Agora pode gravar e pode mostrar para ele Sabe por quê? Eu me lembro também de o seguinte Falaram que o Nova Veneza, 4 anos Ia ser 5% concretado Tem concreto lá? Tem? E quando o chão fica como? Tudo na gala O povo de Iranduba Precisa de gente que tem palavra O povo de Iranduba